Olá pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui ao modelo, a entidade de relacionamento que a gente está elaborando. Então aqui, vamos voltar aqui para o que a gente estava fazendo. Só um minutinho. Beleza? Na aula passada a gente parou nesse desenho aqui. A gente fez ali a entidade de produto e os atributos da entidade de produto. Então hoje vamos continuar fazendo aqui a da de vendas, certo? E como seria? Vamos colocar aqui os atributos de venda. Da entidade de venda. Então vamos criar aqui os atributos necessários. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver se dá certo o negócio aqui. Tentando copiar aqui, deixa eu só fazer o seguinte, vou voltar aqui o que estava. Vou tentar colar isso daqui e arrastar. Eu não estou conseguindo arrastar. Eu não estou conseguindo arrastar aqui. São vários campos, eu queria já... Ah, pronto. Beleza. Eu queria já deixar no... Tranquilo, nossa entidade de vendas... Nela tem vários atributos. A gente foi adicionando um a um, né? Aqui para a gente ganhar mais tempo, né? Eu não vou adicionar um a um, mas vou mostrar aqui para vocês, né? Então na entidade de vendas tem o atributo CDV, que é o código de vendas. CDV, que é a data de venda, CDCLI, é o código do cliente, NMCLI, é o nome do cliente, EGCLI, é a idade do cliente, CLACCLI, é a classificação do cliente, SXCLI, é o sexo do cliente, CDCLI, é a idade do cliente, SCLI, é o estado do cliente, PICCLI, é o país do cliente, QTV, é a quantidade de venda, VRU, vem, é o valor unitário, VRT, vem, é o valor total da venda, canal, que é a informação lá do canal, né? Que eles foram impedidos lá na... Foi informado, né? Que ele tem dois canais, né? Pode ser lojas próprias ou loja virtual, né? Então o canal vai dizer isso, né? Se vai ser um ou se vai ser o outro. De onde veio aquela venda, né? A situação da venda, STV, situação da venda, o status da venda, e o delete, informa se o registro foi foi deletado logicamente, né? Então, aqui não vai ter delete físico no banco, né? Então, a ideia é essa, né? No banco de dados, a pessoa não deletar o registro fisicamente, e sim logicamente. Logicamente, é o quê? Ele flega naquela linha se ela está deletada ou não. Então, aqui no caso, se esse campo delete tiver 1, ele foi deletado. Se tiver 0, é normal, né? Está ativo, né? Vamos dizer assim. Beleza. Quem não conhece essa técnica, né? De delete lógico, é bem interessante, né? Para você não ficar pagando o registro no banco de dados ali. Às vezes, você precisa daquele registro e você não tem, né? É uma opção também, né? Beleza. Então, a gente criou aqui a nossa tabela de produto, a entidade de produtos, a entidade de venda, os seus atributos. Só que aqui tem um detalhe. Na entidade de vendas, a gente tem o código da venda e a chave primária também, né? Só que a chave, a tabela de venda, ela vai ter uma relação tanto com o produto, que na minha venda vou ter que ter o código do meu produto, né? Quanto também a gente vai ter o código do vendedor. Quem foi o vendedor que fez aquela venda? Certo? Então, a gente vai ter que ter chaves aqui em venda que relacione com essas duas tabelas, né? Então, na minha tabela de venda, também vou ter que ter o meu código do produto. Ele não está aqui. Para poder referenciar qual produto está contendo aquela venda, né? Qual produto está sendo vendido por aquela venda. Então, como é que eu faço? Vou criar um campo aqui também, criar um atributo, né? Vou criar um novo atributo. Os que é de relação, eu costumo colocar em cima para diferenciar, tá? Então, vou colocar aqui em cima. Vou criar um atributo aqui código do produto. Vai ser o CD Pro também, mesmo nome aqui do... Vou colocar aqui a descrição qual ajuda do produto. Aqui eu vou colocar fora aqui, né? Aquela chave estrangeira. Então, essa daqui vai... vai ter uma relação com a de produto, né? E aqui, para identificar que ela é uma chave também, né? Ela é uma chave secundária, né? Aqui é primária. É uma chave primária. Aqui é secundária. Porque ela aqui vai relacionar com outra chave primária de outra tabela, né? Então, aqui também a questão de relacionamentos, né? É algo bem... Pode ser bem mais aprofundado, né? Nos estudos. Então, fica essa dica aí também. Mas aqui, né? Só de forma resumida, cada venda vai ter um produto. Então, eu tenho que informar qual é o produto aqui para eu saber qual foi o produto daquela venda. Beleza? Então, aqui ele vai ser uma chave estrangeira, a Poli Key, né? E essa chave aqui estrangeira vai ligar com a chave primária da outra tabela, né? Então, aqui a chave estrangeira CD Pro da tabela de vendas vai se relacionar com a CD Pro que é que é a chave primária da tabela de produtos. Então, aqui também é uma chave então, o identificador sim. Beleza? Então, as chaves que é de relação eu costumo deixar a parte de cima. Vou criar uma outra, né? Que a gente tem uma outra relação para de vendedor. E qual seria essa, né? Vocês pensam aí, né? Qual seria essa? Qual seria essa? Então, aqui, ó. Essa chave que a gente vai criar aqui de ligação, né? Então, a chave vai ser uma chave secundária também da entidade de vendas. Aqui eu vou chamar de CD VDD que tem um código vendedor que tem um código vendedor 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 por aqui a chave estrangeira. Então, essa chave estrangeira aqui é a mesma coisa, né? Chave estrangeira da entidade de vendas aqui CD VDD ela vai se relacionar com uma chave primária de uma outra tabela que, no caso, vai ser da tabela de vendedor pelo campo aqui da tabela de vendedor chamado CD VDD que vai ter também aqui, né? A gente vai ver logo em seguida. Mas só para a gente já criar aqui as duas chaves secundárias Então, aqui identificador sim Tranquilo, pessoal? Até agora? Então continuando aqui eu vou criar os demais campos aqui da os demais campos das tabelas, né? No caso, aqui no modelo de entidade os demais atributos das entidades Então eu vou colocar aqui Vou tentar trazer aqui para a gente não ficar digitando Já aqui é tudo um padrão, né? Agora eu já vou arrastar aqui Beleza? A minha tabela de vendedor ela vai ter o CD VDD que é o código do vendedor Vai ter o nome do vendedor NMVDD Vai ter o atributo SXVDD que é o sexo do vendedor Vai ter um campo chamado PERC comissão que vai ser o percentual de comissão Lembra lá dos requisitos, né? O cliente nos informou que o vendedor tem comissão Então aqui vai ser o valor da comissão dele percentual na verdade E esse vendedor também tem uma matrícula que identifica ele lá na empresa Qual é o código da matrícula dele E esses campos matrícula funcionário e código vendedor são chaves são chaves CDVDD chave primária e o matchfunk aqui ele está como uma chave porque ele é um identificador único também Então eu marquei ele como primário aqui mas identificando ele como único Certo? Beleza? Então aqui a tabela de vendedor está aqui já pronto Só recapitulando a questão do para quem não tem muita familiaridade com essa parte de relacionamento entre tabelas Então vamos entender aqui no modelo novamente uma passada como funciona isso Então a gente tem aqui a tabela de venda no caso é a entidade de venda aqui no modelo é uma entidade de venda e tem meus atributos e um dos atributos da venda vai ser o código do meu produto A venda tem que ter um produto Então no caso aqui o campo que a gente vai ter aqui na venda vai ser o código desse produto que está aqui o campo O código vai identificar foi vendido aquele código do produto só que aqui na tabela de venda não tem informação do produto informação do produto tem em outra entidade que é entidade de produto Então aqui na entidade de produto eu vou ter o nome do produto o tipo a unidade a quantidade que ele tem em estoque e o status daquele produto Então eu vou ter que relacionar essa entidade com essa entidade de venda pelo código do produto que é comum em ambas Então como é que se dá um relacionamento um campo na tabela de vendas aqui ele vai ser chave secundária ele tem um campo aqui mas só que a informação está na tabela de produtos na entidade de produtos Então aqui é a chave primária de produtos que ela se relaciona com a chave secundária na tabela de vendas que tem aquele mesmo código no caso aqui para poder relacionar Tranquilo? Então aqui é uma chave secundária da entidade de venda e se relaciona com a chave primária da entidade de produto Então tem a relação aqui entre vendas e produto pelo código do produto Tranquilo? Então aqui quando eu faço a relação entre essas duas tabelas eu consigo informação de venda e informação de qual produto foi vendido naquela venda informação como nome como tipo como unidade porque se eu ler só a tabela de vendas eu não vou ter informação para o nome do produto por exemplo eu sei o código mas eu não sei qual é o nome para eu encontrar o nome eu vou ter que relacionar a tabela de vendas com a tabela de produtos e como é que acontece esse relacionamento isso aqui aí a gente já vê na próxima a próxima aula vou mostrar como é que faz o que que liga aqui a gente falou de relação mas elas não tem nada ligando a outra a gente vai ver aqui na próxima aula como é que faz essa relação a gente já mostrou que ela se faz pelos campos aqui e aqui é a chave primária aqui é a chave secundária a chave secundária de uma entidade se relaciona para a chave primária de outra então isso aí já fica em mente e na próxima a gente fala um pouco como é que representa esse relacionamento beleza pessoal então até mais tchau 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 tchau